Música 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 Tá, pera então É, tá mais ou menos Não tá tão meme não, eu vou fazer a boa aqui então Vamos, como é que é o negócio Música 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 chão mesmo em, olha esse poruto, vai assim mesmo agora, olha Thiago já era, olha o dano caraca olha o dano que ele deu na primeira ultimate, credo, o personagem quebrado, credo olha a diferença como apesar de você tá com build, tá louvinho não, você tá me tirando só porque eu tava com preguiça de tirar build do cara, pior que é foda, eu falei que você é foda de foda de açude, vou até voltar nele de volta, voltar nele de volta, caraca ai aqui mano, olha o dano que ele dá, olha o dano velho, é, olha o Luciano tamo junto cara que seja, o Borutão passando no cara, falou o Borutão, o Luizão também, o Luizão ensinado mestre, tamo junto, fechou o pagodeiro, agora é só pegar essa infeliz, e se eu zoar aqui, será que dá ruim ainda? Vou zoar não né, dá ruim mesmo cara, ultimate level 1, olha o que o cara faz mano, lasanha, lasanha Eduardo, olha aí velho, ultimate level 1 que o cara arrumou, credo, credo até a May foi mais fácil, mano é May, eu vou mostrar pro servidor do poder agora, o cara falou do nosso mestre invencível e vulnerável é ele mesmo, Deidara, cadê o Game Over, chama o Game Over lá pra mim, quem segura esse Deidara aqui focado em ataque, credo, 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 era só equipar o Naruto, Naruto? É verdade, isso é o personagem que dá dano, olha o louco Thiago, ah tá, vai esse aqui mesmo, level 1, level 1 você passa? Olha o louco, passa? tipo, você nem ultar no cara, pô, olha o tankerene danudo aqui ó, já era, caraca esse que é bom mesmo hein? Esse que é o famoso da idade, galera Tanto vangloria Soltar ela aqui já Vamos essa bombinha Boa Vou fazer um caminho diferenciado agora Parece que é melhor ir por cima Que estudo Opa, que é uma boa, cara Fazer essa volta aqui Interessante, gostei Espero que ele é forte mesmo Boa Obrigado Guardar pro solo Aqui, né Vamos se mata Boa Da hora, hein Gostei Gostei pro caramba Dei dado personagem excelente pra Ultimission Mas também é importante que serve pra mais nada, né Eu sigo pra Ultimission Cuchino carregando Quando é que o Cuchino carrega? Vai, pi Nossa, nossa Nossa, virou bala Vai, vai Vai Acho que é aqui mesmo, né Nossa, brinca nova Vai Vai, mata logo Aí, ó Pelo menos serve pra algo Pelo menos serve pra algo, né, velho Aí, ó Deu certo, né Hum Falei, passa brincando, Vini Boa Mandou a cal verdadeira, hein Aí, ó Se não passasse que eu mudo meu nome pra Pedro, hein Vamos ver Ó, louco Ó, louco Tá meio perigoso, hein Será que passa? Passa puro Peraí Ó, mas tá level Ó, ó, louco Joginho O negócio tá level 12 Level 11, filho Tá louco Você tem que upar ultimamente pro level 11 pra passar o fim de dia, filho Ficando louco É pra ele, tá lutando errado Opa Maravilha, hein É, faltando dano aqui agora, hein Faltou limite break, hein, rapaziada Já era É, tem que upar quando ele tá vindo pra ti É mesmo Ó, louco Jeyzão Que que é isso, velho O cara Nossa, meu Deus do céu Não é que vai o Orihimi Você desanimou, não? Ó, parabéns, hein Foco 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 7 7 7 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 12 11 10 12 11 12 13 13 15 19 15 15 O que é isso? Eu quero, eu não lembro Vai galera, junta nele aqui Aí boa Pegamos o veinte, beleza Fritou? Tem que tomar café Mas que café que é isso? Você toma 10 horas da noite Meu Deus, eu tomo café 10 horas da noite Eu não quero nem saber Alguém vai falar alguma coisa, é inveja Ó, filho, você tá imune por quê? Você tá imune por quê? Fala pra mim Quem mandou você ficar imune, cara? Toma as fotos Cara, ele tá imune, mas mentira Aê, caraca, eu sou muito bom, velho Nossa, esse é o caminho certo pra fazer Toma Fritamos a sacratinha aqui Não, filho, pro outro lado Nossa, deu bom ainda, velho Ficou muito bom, né Estamos fazendo errado, dá bom Vai, galera, vem aqui Pode Pode tomar uma daria esperando nós aqui Vem Ah, parece mentiroso Tem uma daria, é bom pro meu punhete? Uh, salve, acabei a live aqui com muitas coisas O pão só passando aqui da puro padrão Aí, ó, de boa Aí, galera, já era, mano Fácil, mano Nossa, God Ô, Félio, muito simples, mano Ô, foi difícil, cara Foi difícil, mano Mas é bom, é bom É só focar em... Só focar em ataque, entendeu? Ah Beleza, dá-me essa recompensa aqui Muito fácil, meu Deus Muito de boa Tô aqui, é mais hora Mandando fazer esse caminho O Vraltazim, perdoa É que eu não vi tua mensagem Você não tinha feito o caminho certo Tô aqui, tô aqui, tô aqui